Combinado é o combinado, né? Escuta só essa, dois usuários marcaram pelas redes sociais de buscar o bagulho em um estacionamento em Taguatinga. Só que chegando lá, deram de cara com os homens, é, com a poliçada. Aí a bronca veio para onde? Sabe onde? Aqui na tela. Aliás, não Wesley, faz o seguinte, eu quero ver bem de pertinho. Taca na tela, peba na tela, eu quero ver. Você é usuário de crack? Você faz o que da vida? Pedreiro, trabalhador, trabalha pesado e vem gastar seu dinheiro com crack, jogando fora sua vida. Você ia comprar quantos crack? 15 reais, esses 15 reais aqui? E continua nessa vidinha aí? Não pensa isso aí não? Vai ficar trabalhando no serviço pesado para dar dinheiro para traficante, enriquecer traficante, ele ficar pagando de gatão com seu dinheiro, daqui uns dias você vai estar mendigando igual o pessoal aí, ó. Escuta lá, cara que está mendigando aí, tudo começou igual você, tudo trabalhador, hoje está mendigando aí, escravo do crack. Você vai ficar escravo do crack. A gente nunca te abordou aqui, nunca te pegou com crack aqui não, vendendo? A gente nunca te pegou aqui vendendo crack não? Saiu dessa? E por que que hoje a gente pegou aqui vendendo de novo? Duas poções de crack e uma de maconha. É mesmo? Você já é maior? Menor? Você acha que a gente é otário? Não é a primeira vez que eu te pego aqui com droga, vendendo droga? Sim, eu vou finir, sério mesmo, eu vou só para a escola. Tá, então beleza, tu vai finir e vai para a escola? Se eu te liberar que você vai para a escola? Vou sim, eu posso... Tá, aqui tem quanto de crack aqui? Hã? Tinha quanto de crack aqui? Aí tem uns 30 reais, senhor. 30 reais? Você comprou lá na Salmbar, foi? Hoje. E essa maconha foi quanto? Foi, essa maconha para fumaça. Ah, foi só para fumaça daqui? Aqui tem quanto de maconha? Aí tem uns 20 grãos. Então você ia vender só o crack? Não, nem, senhor. Eu também estou usando tráfico, eu vou mesclar. Mentira, rapaz. É, sério, seu pai, nessa vida. É, eu quero ir para cá, tio. Eu quero ir para cá, tio. Eu quero ir para a escola. Você pode ir para a porta lá.